O projeto de lei do Legislativo nº 44, de 13 de maio de 2019, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços ao município, bem como daquelas contratadas pela administração municipal para a realização de obras e serviços, e ainda, das que gozarem de benefícios fiscais do município, contratarem e manterem empregados prioritariamente trabalhadores domiciliados em Jacareí. Eu acho que é bom. Se a ideia é dar mais vaga e mais emprego para quem é de Jacareí, eu acho que é válido. Bom, eu acho que seria muito importante para a gente, porque a mão de obra seria daqui da cidade, e a gente conseguiria desenvolver melhor as empresas, as pessoas, conseguiria desenvolver melhor o trabalho. E seria importante, muito importante, eu votaria sim para esse projeto, porque eu já trabalhei fora e é muito difícil mesmo. A gente tem que sair para trabalhar fora o trajeto, um transtorno muito grande. Eu acho bem interessante, porque às vezes as pessoas que vão contratar, acabam selecionando pessoas de outras cidades. E as pessoas que estão daqui, às vezes, têm que procurar em outras cidades. Um exemplo é da minha mãe. Ela não consegue o emprego aqui em Jacareí, e ela está trabalhando agora em Santa Branca. Então, às vezes, tendo esse olhar que, nossa, vamos dar prioridade para a nossa cidade, é muito interessante. Mas tem que olhar para o outro lado. Às vezes, não tem pessoas qualificadas aqui em Jacareí. Então, a busca de outras cidades também é muito válido para isso, né? Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse jacarei.sp.leg.br e vote.